O comando da aeronáutica investiga o militar detido na última terça-feira no aeroporto de Sevilha, na Espanha, por suposto envolvimento no transporte de entorpecentes em uma aeronave militar. O inquérito penal militar já corre sob sigilo. Ontem, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, falou sobre o assunto. Comprovada a culpa desse militar, saiba que se trata de um desvio dos mais caros valores éticos e morais que praticamos nas Forças Armadas Brasileiras. Registo que se trata de um caso inadmissível. O inquérito policial militar foi instaurado pelo comando da aeronáutica para apurar detalhes do caso. Agiremos com total transparência. Tudo que puder ser divulgado, que não comprometer o curso das investigações, será divulgado. O militar será julgado sem condescendência pela justiça da Espanha e pela própria justiça brasileira.